E o ganhador da promoção da Volvo Sua Voz Te Leva Longe foi o cearense de Pentecoste Jairo Ramos, que de cara ganhou uma viagem para conhecer a planta da Volvo em Curitiba. Entrando numa casa que faz um tempinho que ele não visita. Olha quem vem receber ele aqui, olha quem vem receber ele aqui. Qual é o real objetivo dessa promoção Sua Voz Te Leva Longe? Olha Pedro, o profissional da estrada tem uma importância fundamental para o nosso país. Mais de 60% de tudo que nós usamos no dia a dia passa pelas mãos dos nossos motoristas, que levam até a casa da gente tudo que a gente consome, tudo que a gente usa. Então a Volvo se envolveu nesse projeto para mostrar um pouco da realidade desse motorista no seu dia a dia. Os desafios, as dificuldades e a necessidade de valorizar os profissionais. Só que agora você vai fazer um convite especial para ele. Olha Jairo, bom ter você aqui na nossa casa e nós queríamos te mostrar um pouco de tudo que a gente faz aqui. Você gostaria de visitar a fábrica conosco? Com certeza, né? Claro que o Jairo ia aceitar o convite, né? Vamos aproveitar para conhecer um pouco da fábrica. Quem nos recebe na entrada da linha é o Raul. Começar a primeira visita aqui nessa região de motores, né Raul? É, aqui é a usinagem de bloco dos motores 13 litros do caminhão FH. Coisa que talvez ele nunca tenha visto, está vendo a partir de agora. Vamos conhecer Jairo, vamos andar? Vamos andar. Depois dessa bolhada aí na fábrica de motores 13 litros, o Raul entrega o Jairo agora para o Egon, que vai justamente para a outra parte na linha de montagem. Quer comer? Vamos lá. E aí a Bo fez questão de mostrar para ele também a linha de montagem de cabine e pintura. E quem apresentou a ele foi o Ângelo. Muito boa a viagem para você. Ficamos muito felizes com a tua visita aqui. E o Jairo aproveitou a passada para conhecer o memorial da segurança de transporte que a Volvo montou em Curitiba. Olha, e vai ser aberto ao público agora em outubro. Esse aqui é um espaço único no Brasil, talvez no mundo. É o único espaço dedicado exclusivamente à evolução da memória da segurança no transporte. Começando aqui por uma holografia dos fundadores da Volvo logo na entrada, o Assar Gabrielson e o Gustavo Larson, que lá em 1927 disseram. Veículos são feitos para transportar pessoas. Então o princípio básico para aquilo que nós fazemos na Volvo é e vai ser para sempre segurança. Depois a gente vai ter uma série de informações, temos projeção mapeada, temos balanças que mostram o quanto vale o nosso peso em diferentes velocidades, no caso de colisão. Enfim, tem uma série de informações, atrações interativas para as pessoas mudarem de comportamento. O memorial é um espaço aberto, nós vamos inaugurá-lo em outubro, vai ser aberto à comunidade. As pessoas vão poder agendar visitas pelo site do memorial. Vai funcionar aqui de quarta a sábado, das 9 às 17 horas. A Naelci, do programa de segurança Volvo, fala a importância da viagem do Jairo para a Suécia. O Jairo vai ter a oportunidade de conhecer e fazer até um comparativo, né, de como é a realidade do motorista profissional lá, como é o dia a dia dele, quais pontos, por exemplo, de parada, a estrutura que se tem nesses pontos de parada. Então, são oportunidades que ele, estando lá, junto com você, conhecendo, vai poder, na volta, contar para nós, contar para o setor, para os colegas, e até traçarmos um comparativo. Quais caminhos a Suécia buscou para chegar nesse estágio, né? E o que nós, aqui no Brasil, podemos aprender com eles, né? O que precisamos evoluir, em quais frentes. Então, esse é o objetivo. Fazer um comparativo das realidades para permitir aí a gente vislumbrar alguns caminhos, algumas alternativas de melhoria. Depois de uma visita, fábrica, linha de montagem, motores, caixa, câmbio, cabines, e o museu, que ele gostou muito, está na hora de ir embora. Bom, você gostou da fábrica aqui, agora você está com o passaporte pronto? Com certeza, já estou só esperando o dia, né? Que bom, que bom, porque você não vai ficar só aqui no Brasil, você vai conhecer a Volvo lá na Suécia também, viu? Com certeza. Meus parabéns. Obrigado. E a gente vai para a Suécia agora. Na verdade, o cearense é quem vai representar todos vocês que nos acompanham pelo Brasil. E antes de ir embora, o Jair aproveitou para fazer um test drive nesse FH e também neste VM. E aí, parceiro, gostou do vídeo? Então, inscreva-se em nosso canal e nos acompanhe direto e reto, viu, parceiro? É, dê também uma olhadinha nesses outros vídeos aí, que também são muito importantes para a turma do trecho. E olha, pé na estrada! E aí, por favor, vamos lá.